Quando se chega uma Copa do Mundo, todo mundo sempre fala que só o futebol europeu e o futebol sul-americano é capaz de vencer. Tanto é que até hoje só isso aconteceu. Porém, mano, o futebol africano tem sim grandes jogadores e se realmente pudesse unir todos, daria um timaço na Master League. E é isso que a gente vai fazer hoje. Hoje, iniciando uma Master League com a Inter de Milão, o objetivo é só conquistar a Liga dos Campeões. Porém, só podemos contratar jogadores africanos. Se Dani já está sendo apresentado a Inter de Milão, então chega aí se achou interessante detonando esse botão do like. E se inscreve. Eu sei que você não é inscrito nesse canal, então se inscreve agora para o seu dedo não cair. Ok? Vamos lá. Só avisando que dinheiro não é o problema, cara. Olha o tanto que temos. 10 bilhões de euros, tanto em salário quanto em transferências. Esse é o time da Inter de Milão. Se eu não me engano, não tem nenhum jogador africano aí, pelo menos nos titulares. E a gente tem a obrigação de reformular tudo. Os titulares só podem ser africanos. Bora negociar o melhor jogador africano do mundo, pelo menos aqui no PES, é ele. Mohamed Salah tem 90 de overall, é do Egito. E vamos oferecer 195 milhões de euros para pagar a multa dele. E ele quer sim jogar na Inter, então bora fechar. Para ter mais um ponto agora na esquerda, o senegalês, Sadio Mané. Ele tem 87 de over. Vai jogar muito bem, assim como eles jogam no Liverpool. 136 milhões é o máximo que podemos oferecer. Ele não quer jogar no nosso time, então vamos encher o cara de bônus de tudo quanto é tipo. E um salário absurdo de 16 milhões. O terceiro melhor africano aqui do PES é o zagueiraço também de Senegal, mano. O Colibali, ele vem que vem quicando. Para fechar a nossa zaga, seria excelente negociação. 75 milhões paga a multa, 15 milhões no salário. Bônus bem bom aí de tudo quanto é tipo também. E bora fechar com dois anos de contrato. Mais um senegalês muito bom de bola. O quarto melhor africano é o goleiro Mendido, Chelsea. 86 de over, 29 anos de idade. Uma multa bem baixa pelo valor dele de potencial. 27 milhões, vamos dar um salário de 10, bônus também. Dois anos de contrato e vem que vem. Quinto melhor é a ponta direita, mano. Mas só que não precisa, né? A gente já tem um salário, então vamos deixar o argelino de fora. Agora o overall já vem caindo bastante. Com 85, a gente tem o volante de Gana, cara. O Thomas Partey, ele joga no Arsenal. Tem um bom overall até ainda, muito bom para ter um grande time. E ele quer sim jogar no nosso. Já demos até mais salário para o cara ficar felizão. Na discussão aí da pré-temporada, o Carequinha também. Ao lado do Carecas e Dani, eles estão planejando um super time para vencer a Champions, que é o nosso objetivo. Todos os cinco já fecharam. Tá aí o Mané e o time tá assim. Mendino gol, aí o Colibali na defesa e volante temos o Partey. Lá na ponta direita, Mohamed Salah e na ponta esquerda, Sadio Mané. Só avisando que eu tô sempre seguindo a lógica, mano. Do overall, independente do nome, desde que seja africano. O Ziyech é ponta direita, mas temos o outro marroquino que é lateral direito e a gente precisa. Bora tentar o Hakimi com 22 anos de idade e um futuro brilhante. Multa recessora é de quase 80. O salário lá no talo, dois anos de contrato e vamos mandar. Seguindo os overais, para fecharmos agora os dois volantes, já contratamos um. E o NDD, da Nigéria, pode ser e vai ser o segundo. Multa de 78 milhões. Bora, mano. Ele não quer jogar no nosso time. Vamos dar um salário absurdo ali de quase 7 milhões de euros. Centroavante não tem outra, né, mano? É de Gabão. Pierri, Albameyang é a nossa grande artilharia pesada. E ele está barato. Vai 46 milhões de euros pelo futebol dele. Está de boa. Um salário de 7 e muitos bônus. Vamos fechando. Segundo zagueiro para fechar ali com o Colibale. Uma tip de Camarões. 29 anos de idade e 83 de over. Agora já está caindo bastante. A gente vem sempre seguindo a cronológica ali de overall. E agora todos os restantes vão ser de 83 para baixo. Porque não tem nenhum melhor em outra posição. 83 de overall. Meia de ligação é o Keita de Guiné. Porém, mano, aí não dá, né? Guiné 83. A gente precisava de um meia atacante. Mas como não está tendo, vamos contratar esse aqui mesmo. E ele quer jogar no nosso time. Mas esse 5 também fechando. E o time está dessa forma. Se liga aí, então. Com 72 de espírito de equipe. Agora só falta um lateral esquerdo para fechar a seleção de africanos. Da República Centro-Africana. Temos 82. O cara joga como lateral esquerdo também. Mas a gente só vai buscar da posição original. Achamos. República Democrática do Congo. Lateral esquerdo. É o Mazuaku do West Ham. 78 de overall, o único abaixo de 80. Mas é o que tem para hoje. Ele quer jogar no nosso time. Vamos fechar. Já deu bom demais. Vencemos a Supercopa da Itália. E começou a temporada. Temos uma boa aqui, hein? Deixando o Salah de Capitão. O espírito. O principal aqui do jogo. O espírito de equipe sobe para 83. Esse é o time que ficou formado. E bora simular a temporada toda para ver se a gente leva a Champions. E depois ver a artilharia, assistências e tudo mais. Vai começar aí também a Liga dos Campeões. O Salah e o Zidane já estão dando entrevista. Africanos se deram bem, hein? Vencemos o Underlet por 1x0 no grupo que tem o Liverpool como o mais poderoso. No campeonato italiano, batemos o nosso maior rival, Milan, por 2x0. Oito rodadas. Temos aí o time invicto. Seis vitórias, dois empates, nenhuma derrota. Terceira posição. Fase de grupos da Liga dos Campeões terminou. Vencemos o Liverpool lá no Anfield. Mas ficamos em segundo. Mas tá bom que estamos classificados. Empatamos agora com o Milan no retorno. 27 rodadas, liderança 1 ponto da Juve e a 5 do maior rival. Oitavas de final da Liga dos Campeões. Conseguimos eliminar o Barcelona no segundo jogo e na prorrogação por 4x3, perdendo o primeiro por 2x0. Agora nas quartas de final, 4x1 para cima do Bayern de Munique. Semifinais contra o inacreditável Lille e batemos eles por 6x0. Vamos pegar o Liverpool na decisão, o time que estava no nosso grupo. Final da Copa da Itália. Bora ver o que acontece. Inter, campeão também. Segundo título, Supercopa, Copa, falta a Série A e a Champions. Série A não falta mais. Vencemos a última rodada e já somos campeões com 9 pontos à frente do maior rival. E na seleção, olha só, cara. Incrível que pareça, só temos um lateral direito nesse time, o Hakimi. Decisão da Champions é agora. Não tem reset, tu tá ligado. E bora ver se a gente se dá de boa ou se dá de ruim. Zidane e Mohamed Salah. Estão dando entrevista, falando, é claro, que vão dar o melhor de si. E vamos ver agora... Nos pênaltis a gente perdeu. Olha que jogaço deve ter sido. 4x4, 6x5 nas penalidades. A artilharia da Copa da Itália ficou com o Aubameyang e o Salah em segundo. Já no campeonato italiano, quem ficou foi o Immobile com 22. O melhor nosso foi o Sadio Mané com 21. E na Champions que batemos na trave, Sadio Mané artileraço, Aubameyang em segundo. Ao fim disso tudo, deu pra ver que a gente montou uma super seleção e um time muito competitivo que só perdeu nos pênaltis a decisão. Tamo junto e até a próxima.